Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu preencho as sobrancelhas e dou o efeito 3D que muitas pessoas me perguntam. Então, olha só, eu iniciei penteando toda a sobrancelha dela para cima, agora eu vou usar esse gel para as sobrancelhas da Avon na cor loiro e o pincel da Esfumato S127. Eu dou uma penteadinha na sobrancelha dela, coloco os pelinhos todos para cima, depois eu venho preenchendo a base da sobrancelha dela bem rente à raiz dos pelinhos. Vou contornando toda essa linha inferior da sobrancelha dela até o finalzinho, até o final da cauda. Quando eu marco um pouquinho com o produto, eu venho com a escovinha e retiro o excesso. Esse pincel é maravilhoso, é o S127 da Esfumato, para quem quiser adquirir um pincel desse, tem à venda na minha lojinha, que é a lojinha Rosa Choque, e eu sempre deixo o link aqui abaixo dos vídeos para vocês. Ele é muito bom porque o pincel é bem fininho, a gente consegue preencher as sobrancelhas com bastante precisão. Então, olha só, fiz todo o contorno da sobrancelha dela, né, na linha inferior, até o finalzinho ali da cauda. Agora, eu vou pentear os pelinhos para baixo, olha só. Vou pentear para baixo e venho agora do ponto alto da sobrancelha, preenchendo até o finalzinho da cauda. Nessa região da sobrancelha, eu intensifico bastante, eu coloco mais produto, porque é nessa região que ela tem mais falhinhas, né? Ela tem menos pelinhos ali, então eu preciso preencher bem essa cauda. E aqui no início da sobrancelha dela, eu venho só com o restinho de produto que sobrou no pincel, e vou dando umas leves arrastadinhas, olha só, para preencher ali mesmo onde tem falhas, mas é muito sutil. Dessa forma, eu consigo criar um efeito em degradê na sobrancelha dela, né? O início com um pouquinho produto, e da metade para o final, eu intensifico um pouco mais, para ficar mesmo com esse efeito em degradê, que eu acho maravilhoso. Agora, intensifiquei um pouco mais a cauda, porque, como vocês viram, ela tem menos pelinhos, né? E é somente na cauda da sobrancelha que eu intensifico bastante, que eu deposito mais quantidade de produto. E aí, eu vou observando onde ainda tem alguma falhinha, né? Sempre com a mão muito levinha, pegando o produto aos pouquinhos, né? Se faltou produto, você coloca mais, mas quando você pesa a mão, aí fica um pouco mais difícil de você consertar, mas também tem conserto, né? Para tudo tem conserto na maquiagem. Agora, eu vim com a escovinha, olha, só penteando os pelinhos, tirando qualquer excesso que tenha ficado ali. E agora, nós vamos para o segredinho para deixar essas sobrancelhas dela com o efeito 3D. Bom, eu vou usar esse produto da Ana Paula Marçal, na cor Taupe, que é um produto próprio para sobrancelhas, né? E olha só, no início da sobrancelha, eu aplico ele, levando os pelinhos para cima, e depois eu venho no sentido do pelo, né? Ele vai deitando, eu venho também com o produto, imitando ali o movimento natural dos pelinhos da sobrancelha dela. E é esse produto que vai dar o efeito em 3D das sobrancelhas. Eu sei que da MAC também tem um produto muito similar, mas eu gosto muito, acho o custo-benefício dele bom, e ele que dá esse efeito 3D. Agora, eu vou vir com o corretivo Snow, da Maquie, porque a pele dela é bem clarinha, então eu venho com o Snow, mas se fosse uma pele, uma tonalidade média, aí eu já viria com o Canelle da Maquie. Com o pincel 4 da Ariana, eu venho limpando abaixo da sobrancelha dela, recortando, né? E olha só a diferença que dá de um lado para o outro, né? Eu gosto muito desse efeito da sobrancelha mais limpinha, mais recortadinha, mas também eu poderia aqui só aplicar o corretivo com o pincel mais fofo e não dar esse efeito recortado. Aí, é muito questão de gosto pessoal, eu gosto assim, então eu trouxe essa versão para vocês. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só, com o pincelzinho bem em pé, eu venho e faço toda essa limpeza, né? Vou recortando a sobrancelha dela do ponto inicial ali até o ponto final, até a cauda da sobrancelha. Me contem aqui abaixo desse vídeo se vocês gostaram dessas dicas, que eu posso trazer muito mais dicas para vocês. Olha a diferença que deu nessa sobrancelha, ficou incrível, né? Aproveita já, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilha esse vídeo para me ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!